Sozinha, fechada Vendo luzes ao fundo da rua Saio da estrada À procura de uma imagem tua Olho pro céu E procuro pela minha estrela Está tudo tão escuro Eu não consigo descobri-la Eu peço a lua para me dar A estrela que eu vi no teu olhar Que me deixou à espera de voltar a ver Aquela estrela que me fazia vencer Esta solidão que me acompanha Seja na lua ou numa rua estranha Sem a minha estrela eu vou-me perder É quase impossível sem ela viver Quando a descobrir Eu vou ter de afixar Não me deixar fugir E fazer com que possa brilhar Sigo a sua luz Que me ajuda a transportar O peso desta cruz Que não me deixa respirar Eu peço à lua para me dar Estrela que eu vi no teu olhar Estrela que eu vi no teu olhar Estrela que eu vi no teu olhar Estrela que me deixou à espera de voltar a ver Aquela estrela que me fazia vencer Esta solidão que me acompanha Seja na lua ou numa rua estranha Sem a minha estrela eu vou-me perder É quase impossível sem ela viver Eu peço à lua para me dar Estrela que eu vi no teu olhar Estrela que me deixou à espera de voltar a ver Estrela que me fazia vencer Esta solidão que me acompanha Seja na lua ou numa rua estranha Sem a minha estrela eu vou-me perder É quase impossível sem ela viver É quase impossível sem ela viver A-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra... Seja na lua or na rua...